Olá, meu nome é Guilherme Brasil Pintarelli. Esse trabalho foi realizado no período de um ano e foi iniciado pelo aluno Gabriel em agosto de 2015 e eu dei continuidade de março de 2016 até julho de 2016. Vou dividir a apresentação em algumas etapas. Primeiramente, a eletroporação é o fenômeno de aumento da permeabilidade celular quando a célula é exposta a campos elétricos em amplitude acima de dezenas de quilômetros por metro e durações de nanosegundos a segundo. O aumento da permeabilidade celular é explicado pela formação de poros na membrana celular. O que ocorre na membrana celular é que, com a ação de um campo elétrico externo, uma tensão transmembrana é induzida, nomeada ITV. Quando essa tensão atinge um limiar, ocorre um rearranjo da estrutura molecular da membrana e a formação de poros. Uma vez cessado esse campo, esses poros tendem a se fechar. As principais aplicações da eletroporação são como ferramenta para a transferência genética e eletroquimioterapia. Como é a figura, essa técnica se aproveita do aumento da permeabilidade para inserir drogas contra o câncer dentro das células cancerígenas. Porém, apesar da sua aplicação em clínicas, alguns conceitos do fenômeno não estão completamente estabelecidos. Nesse trabalho foram realizados dois estudos. Primeiramente, a respeito da deformação dos eletrodos tipo agulha. Esses eletrodos podem sofrer deformação quando aplicados ao órgão. E para a simulação do comportamento do campo elétrico nos tecidos foi utilizado o software Consol. Esse software realiza a modelagem matemática através do método de elementos finitos. Todos os parâmetros da simulação são apresentados nesse quadro. Foram desenvolvidos modelos para a comparação da distribuição do campo elétrico em agulhas sintáticas e em agulhas deformadas, conforme as imagens A e B. É recomendado que os pulsos elétricos eletroforem de forma reversível todo o volume do tumor. E conclui-se que para o caso das agulhas deformadas, imagens D e F, o campo elétrico é maior do que os limites da eletroforação reversível, o que pode não ser desejado. Agora, a respeito da influência da taxa de repetição do protocolo da eletroforação. Alguns pacientes relatam que a eletrofimioterapia provoca sensações desagradáveis no momento da aplicação dos pulsos elétricos. O protocolo tradicional de 1 Hz e 8 pulsos provoca contrações musculares e dor para cada pulso. Além disso, essas contrações podem alterar significativamente o posicionamento e deformar as agulhas. É possível alterar a taxa de repetição do protocolo a fim de reduzir para uma única contração e aumentar a qualidade do tratamento. Para esse estudo, foram utilizados 14 fatias de tecido de fígado de ratos e protocolos de eletroforação idênticos, porém com diferentes taxas de repetição. Esses com 1 Hz e 1 kHz. Além disso, um grupo de amostras foi submetido a um pulso de controle com amplitude desprezível e que não causa alterações no tecido. Para essas emoções de alteração de condutividade elétrica, foi utilizado o console. E como anteriormente, os dados estão disponíveis nesse quadro. Nesse quadro, é possível ver no gráfico de barra a alteração de corrente, que está normalizada. E na tabela, nós temos a alteração da condutividade simulada no console a partir da alteração de corrente obtida experimentalmente. E a conclusão é que a maior taxa de repetição, 1 kHz, deve alterar muito pouco o fenômeno da eletroforação, baseado nesses dados de alteração de corrente. O trabalho completo dessa última parte, e também a análise estatística dos dados, foi publicado no 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. E esse será apresentado durante o evento em outubro deste ano. Nesse quadro, nós temos algumas referências desse trabalho. E, por último, é importante salientar que esse trabalho obedece às orientações de experimentação da UFSC. E, por fim, eu concluo a apresentação. Obrigado.